Que alegria meu irmão e minha irmã ter você novamente comigo para juntos rezarmos por nossas famílias. Vamos iniciar esse ciclo de oração hoje invocando sobre nós a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração alegre, bom remédio. Um espírito abatido seca os ossos. 25 de fevereiro. Sempre que conseguíamos, tirávamos um dia só para nós, no qual nos divertíamos e assim estreitávamos nossos laços. Recordo-me de que certa vez saímos bem mais cedo para pescar, mas saímos apenas para ficar juntos, pois nenhum pescador que se preze vai querer pescar durante o dia. Mesmo assim, até pegamos alguns peixes e acendemos a fogueira debaixo de uma grande árvore. Ali, assamos os peixes e os comemos com o pão que Maria havia feito no dia anterior. Quando saímos da rotina, somos recriados e um sopro novo de vida entra em nossa alma e nos impulsiona para a frente. Debaixo daquela árvore, conversamos sobre vários assuntos e até rimos de algumas situações. No finalzinho da tarde, Jesus, Maria e eu andávamos à margem do rio, contemplando o pôr do sol. Jesus gostava de lançar pedrinhas na água. Nessa ocasião, Ele falou algo de que nunca mais vou esquecer. Somos parecidos a essas pedrinhas. Um dia, mergulharemos inteiramente em Deus. Muitas vezes, reclamamos que certas pessoas estão distantes de nós. E o que fazemos para que a aproximação aconteça? Talvez, sejamos nós que nos distanciamos das pessoas. Meu irmão e minha irmã, reze comigo agora a oração a São José pela minha família, pela sua família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que rege tudo. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio e que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. No silêncio do seu coração, lembre-se dos membros da sua família por quem você deseja rezar. Eu os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o seu servo São José. Amém. Reze comigo agora, meu irmão, minha irmã, um Pai nosso, três ave-marias e um glória ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que por intercessão de São José, o padroeiro das famílias, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.